Aê! 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 Amazônia! Viva! Amazônia! Viva! 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 Arró! Ninguém solta a mão de ninguém! Amo também! A gente é uma grande família! A gente é uma grande família de luz de amor! Estamos juntos com a floresta em pé! Toda a floresta em pé! Toda a floresta em pé! Viva o aquífero! Viva o aquíferoteiro do chão! A gente é uma grande família de luz! A gente é uma grande família de luz! Vamos para trás! A gente é uma grande família de luz! A gente é uma grande família! A gente é uma grande família de luz!